Já faz um tempinho que não falamos de Blender por aqui, né? Mas é assim, né? São tantas novidades, tantos aplicativos, tanta coisa que eu quero mostrar, eu acabo não tendo tempo suficiente para conseguir colocar isso tudo aqui para você, né? Mas continuo contando com a sua colaboração para que você curta os vídeos, compartilhe, se inscreva no canal para que eu possa dedicar mais tempo para que eu consiga, quem sabe, mais de um vídeo por semana, conseguir publicar de uma maneira mais rápida também, né? Então conto contigo para fazer isso. Mas enquanto isso não acontece, eu já vou te mostrar um addon aqui muito bacana que ele já vem embutido no Blender, ele já vem pré-instalado, mas você precisa ativar. O nome dele é Story Views. Vamos lá para o Blender. Aqui eu já estou com um arquivo aberto de um futuro tutorial muito legal para fazer uma paisagem. Claro que ainda está bem no início, né? Aqui está praticamente o rascunho, mas temos árvores, temos água, temos esse chão aqui que está sem textura, sem nada, tem esse sol aqui maravilhoso, está faltando o céu também, né? O ambiente e tal. Mas ele vai servir muito, esse arquivo vai servir bastante para te mostrar esse addon bem legal, que é o Story Views. Então eu vou só mudar aqui para o modo sólido, porque é uma cena bem pesada e esse também é um desafio. Vou tentar encaixar isso tudo, te mostrar isso tudo em um vídeo ou talvez dividir em alguns outros, porque tem muita coisa aqui que dá para aprender, mas eu acho que ele vai servir bastante aqui para o tutorial do Story Views. Então aqui você pode perceber que é uma paisagem, tem árvore, tem sol, tem tudo. Beleza. Estou no modo sólido. Vou ativar o addon. Para ativar esse addon, basta vir aqui no menu Edit, editar, vir aqui em Preferences, Preferências. Agora, nessa janela que se abriu, está vendo aqui essa aba Addons? Talvez você até já saiba disso, mas eu preciso mostrar para todo mundo. Então vamos lá. Basta que você digite isso aqui, Stored, Stored, nesse campo aqui e aí vai aparecer essa opção, vai estar desmarcado. Então você deve marcar, clicar aqui e ele vai ficar marcado. Também talvez vai aparecer dessa forma aqui, sem aquela descrição. Para ver aquela descrição, clique no triângulo. Beleza. Agora o principal disso aqui, claro, tem descrição, tem tudo, mas o principal aqui é saber onde ele vai estar localizado. Então ele vai estar no View 3D, ou seja, esse, o Viewport, essa parte principal, Sidebar, na tab View e vai estar lá, Stored Views. Então vou te mostrar na prática aqui. Vou fechar porque já está aplicado. Então já está ativado o addon. Para ver essa Sidebar no Viewport 3D, lembrando que o Viewport 3D é tudo isso aqui, eu vou ter que clicar nesse triângulo aqui, nesse sinal de menor aqui, para habilitar a barra lateral. Mas tem um atalho para isso, basta pressionar a tecla N. Quando você pressiona a tecla N, aparece. E aí, lembra que era na tab View. View. View está aqui, ó. Tem outras, tem item, tem tool e por aí vai. Eu vou selecionar View e vou procurar o Stored Views, que está aqui. Então agora eu vou expandir, clicando agora no sinal de maior. Está expandido. Só tem um botão por enquanto, que é o de inicializar. Vou clicar nele. Pronto, agora sim, ele está inicializado e temos todas as outras opções. Como o próprio nome indica, Stored Views são visualizações armazenadas. Você consegue armazenar visualizações. Mas o que seria exatamente isso? Você vai ver agora. Então agora eu tenho essas duas opções aqui ó. View e POV. POV é Point of View, ponto de visão. E aqui, View seria a visão, a visualização. Eu confesso que no final das contas, essas duas aqui acabam sendo a mesma coisa. Pode ser porque eu não entendi direito, mas você vai ver já já. Agora a gente tem essa opção aqui ó. Camera to View e New Camera to View. Ou seja, câmera para visão e nova câmera para visão. Save current, que é salvar atual. E aqui você tem um seletor de câmeras. Tudo bem. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em New Camera to View. Por quê? Porque eu já tenho uma câmera aqui que eu achei uma composição bacana. Então eu vou clicar em uma nova. Olha só. Aquela visão que eu estava, mas do alto assim, acabou de gerar uma nova câmera. Então eu tenho essa câmera, que é aquela do início e tem essa View Camera, que eu vou clicar no íconezinho aqui para poder atualizar. Então atualizou. Ótimo. Até aí tudo bem. Então eu posso ir criando várias câmeras aqui. Então se eu mudar aqui, eu vou... Tirei a seleção da câmera, rotacionei aqui, fiz assim, por exemplo, talvez aqui. New Camera to View. Beleza. Mais uma visualização. Então eu posso ir clicando aqui nos nomes da câmera, View Camera, View Camera 1 e por aí vai. E eu tenho isso. Até aí, mais ou menos normal. Você pode ir adicionando as câmeras. Apesar que ficou muito rápido, né? Só você clicar em uma nova câmera para visualização. Beleza. Você pode fazer isso. Mas tem uma opção ainda mais legal. Na verdade, tem um tanto de opção legal. Por isso que esse add-on é bacana. Deixa eu selecionar essa... Essa aqui. Certo. E vou clicar aqui para ver, né? Então eu cliquei nisso aqui para visualizar a câmera que eu quero. Essa View Camera. Então ela está aqui. Beleza. Mas digamos, não gostei dessa composição. Então eu venho aqui, faço mais ou menos aqui. Então eu não preciso daquela composição daquela câmera ali em específico. Então eu vou colocar agora Camera to View. Então agora aquela câmera vai se mover para cá. Pronto. Então a View Camera. Então eu tenho a câmera principal. Que é essa. Tenho a View Camera que é a nova. E tenho essa aqui que é a última que eu fiz. Beleza. Beleza. Sem problema. Está funcionando muito bem. Bem útil, né? Ao invés de eu ficar clicando aqui no Outliner para eu ficar modificando. Outra coisa muito legal é que eu consigo adicionar marcadores para eu poder fazer a animação. Então eu estou nessa câmera aqui. Então eu vou clicar aqui e ele criou um marcador aqui na animação. Quando eu chegar aqui no frame 12, por exemplo, eu quero mudar para essa outra câmera aqui. Então eu adiciono um marcador e quando eu chegar no 20, talvez, estou chutando aqui, mas eu quero a câmera 1 e mais um pouquinho aqui eu volto para a primeira. Então se eu der o play aqui, olha que legal, vai mudar de câmeras, olha, foi muito rápido porque eu não dei um espaço muito bom. Mas você consegue perceber que quando está no 1, vem, quando foi para esse, mudou para outra câmera, quando foi para esse, mudou para essa e retornou para a primeira. Uma forma muito boa de contar histórias, certo? Até aqui, ok, agora eu vou mudar para aquele POV, então mudei para o POV, continua as mesmas opções, mas olha que legal. Eu vou tirar a seleção de tudo e agora eu vou navegar pela cena, estou usando aqui o mouse, estou girando. Olha, eu gostei dessa visão, mas é porque eu quero modelar alguma coisa aqui, então eu salvo o atual. Agora olha que legal, salvou um POV, um ponto de visão. Então eu vou vir aqui, vou fazer mais alguns aqui, vou salvar também e agora algo aqui, vou salvar o atual. Lembrando que eu clico aqui para salvar o atual e vou fazer um mais distante aqui, para eu poder ter noção da cena completa. Então salvei. Agora nós temos três câmeras e quatro visualizações. Então essas visualizações não precisam ser câmeras. Elas só são alguns pontos que você pode colocar, se você estiver modelando, digamos se estiver modelando uma pessoa, você pode colocar uma visualização na orelha, no nariz ou na boca e pode ir alterando aqui. Quando você clicar, eu tenho as visualizações. E eu posso ainda nomear aqui. Topo. Essa aqui. É. Posso colocar aqui detalhe. Então eu posso rapidamente selecionar tudo. Deixa eu tirar a seleção aqui da árvore. Então eu posso rapidamente modificar. E outra coisa bem legal. Digamos que nessa aqui eu queira modificar e passar para o lado de cá. Porque talvez eu achei algo aqui que eu quero colocar algumas pedras ou algo do tipo. Eu não preciso mais dessa. Número dois aqui. Então o que eu faço? Clico nessa bolinha aqui e salvo o atual. Ou então nessa aqui não gostei dessa e tal. Então eu quero deletar essa visualização. Então eu clico aqui no X. Agora são três câmeras e três visualizações. Bem legal. Mas se eu quiser transformar esse detalhe aqui em uma câmera. Basta que eu clique. Selecionei. Agora, claro, nova câmera para visualização. Tem aqui, só basta dar um zoom. E pronto. Temos mais uma câmera baseada nessa visualização. Uma coisa legal também é que ele salva visualizações ortográficas. Então aqui na cena eu estou no modo de perspectiva. Tanto é que eu consigo ter essa noção de profundidade. Se eu for para a visão ortográfica e nesse caso pressionando a tecla 5 do teclado numérico. Eu tenho essa visualização aqui. E você também pode fazer isso indo no menu View e mudar aqui de perspectiva para ortográfico. Basta clicar aqui que você muda. Então deixa eu voltar para o ortográfico. Então eu tenho essa visualização ortográfica. Então eu quero fazer algo assim bem, bem, com um sol bem grandão e sem muita separação entre os... Deixa eu só desligar isso aqui que vai ficar bem bonito de ver. Ótimo. Sem muita separação entre os planos. Então agora, se eu salvar o atual, agora eu tenho uma visualização ortográfica. Se eu voltar para cá, aqui está em perspectiva e essa aqui está em ortográfica. Só para você entender, eu vou desligar o ortográfico e vou para o perspectiva. Fiz isso e vou salvar a mesma, só que em nova aqui. Então vou salvar o atual. Então eu posso pular de ortográfico para perspectiva com muita facilidade. Eu não entendi porque eu achei que no POV é que isso seria feito e no View não. No POV eu também consigo fazer isso. Então vou salvar o atual no modo de perspectiva e salvar o atual no modo de ortográfico. O legal de usar o POV é que o ícone muda. Aqui eu tenho esse ícone do cubo e aqui eu tenho um quadrado. Então é mais interessante salvar as perspectivas ortográficas usando o POV. Mas como você viu, também funciona no View. Outra parte legal é que você consegue ter essa separação também. Então se eu deixo aqui no View, eu tenho essas três visualizações. E se eu deixo no POV, eu tenho essas cinco pontos de visão. Então visualizações também. Então o legal é isso, você consegue separar tudo. Mas aí você pode me perguntar uma coisa. Beleza, consegui isso. Mas quando eu salvar o aplicativo, o que vai acontecer? Tudo isso vai se perder? Não. Vai ficar salvo. Quer ver? Então eu venho aqui no arquivo, vou salvar e vou fechar. Vou colocar um novo aqui. Agora eu venho aqui em recentes e clico em tutorial paisagem. Olha lá, voltou e está tudo salvo. Posso fechar o Blender que está tudo aqui. Então essa também é uma característica muito legal. Uma coisa que eu vou testar agora, que eu não testei, é o que vai acontecer se eu desabilitar esse add-on. Então eu venho aqui em editar, preferências e vou desabilitar o Story Views. Ok. Vou salvar o aplicativo, a cena. Então salvei e vou fechar. Colocando uma nova aqui. Beleza. Então tem uma nova cena aqui. O add-on não está ligado. Então vou abrir novamente. Está aqui. Eu não tenho as visualizações. As câmeras estão salvas aqui. Então já é um bom sinal. Então eu vou aqui em editar, preferências, vou no add-on e vou digitar aqui. Storage para Storage Views. Isso eu não testei. Estou aproveitando e fazendo isso agora. Então beleza. Reativei. Vou clicar aqui em inicializar. Está tudo salvo. Olha que legal. Porque se não fosse assim, o que poderia acontecer é você atualizar o Blender e perder essas visões. E isso não acontece. Funcionou aqui muito bem. Claro que é sempre bom quando você já tiver algumas visualizações, você vai precisar voltar no arquivo, cria câmera e deixa lá. Mas pelo teste aqui, funcionou e funcionou bem. Está tudo salvo aqui no Storage Views. Talvez isso fique salvo dentro dos metadados do arquivo do Blender. Então isso é muito legal. Ficou bem legal esse add-on. Eu espero que você tenha gostado também. Se não entendeu, como eu disse, assista novamente. E se tiver dúvida, coloque nos comentários. E lembre-se, curta, compartilhe, porque tem muita coisa legal por vir. Então um fortíssimo abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri